Ele é uma época, e aí, como se fala muito sobre o período glorioso do Império Romano, Júlio César, e também se fala muito sobre aquela época do Gladiador, que foi o auge do Império Romano, mas eu vi que se falava pouco sobre a decadência do Império Romano. E eu acho maneiro, cara. Eu acho que é um período escuro ali que é a parte bacana, que tem fontes, mas também tem muita lacuna pra você trabalhar, né? E aí fui olhar ali naquele recorte da decadência do Império Romano, e eu descobri que tinha havido uma grande perseguição, a última grande perseguição dos cristãos foi em 303, foi um episódio basilar da decadência do Império Romano. Eu falei, opa, então parece interessante. Uma história tem religião, tem um monte de coisa junto e tal. E aí fui olhar nesses mártires, né? E o mais interessante deles, que eu achei, foi São Jorge. Porque São Jorge, ele não só era um militar, o que já distorce um pouco da nossa imagem de santo, como também é um... Ele não só era um militar, como ele era um guarda pessoal do Imperador. E a gente, como escritor, procura conflitos, né? Conflitos internos, principalmente. Então você imagina como seria esse cara. Quer dizer, um cara que foi martirizado, mas ele tinha tudo. Ele era um militar e ele estava do lado do Imperador, cara. Segundo a tradição lá, o Imperador não queria matá-lo, tudo. Enfim, mas isso é só no final da história dele, né? Tem toda uma coisa que se desenrola. Então, cara, tem um personagem incrível. Pô, posso falar sobre a história do cristianismo. Posso falar sobre várias religiões. Posso falar sobre cultura. Posso falar sobre... Cara, tá tudo acontecendo naquela época, né? Tinha invasões, as famosas invasões bárbaras. Que hoje se fala mais em migrações bárbaras. No norte. Por que mudou pra imigração? Porque houve invasões bárbaras, porradaria mesmo. Que, aliás, é uma coisa que eu retrato no segundo livro do Santo Guerreiro. Que é o Ventos do Norte. Teve porradaria. Mas a penetração dos povos germânicos, das tribos germânicas, para o sul, no caso, né? Ela nem sempre se deu violentamente. É louco você pensar, por exemplo, que em certo ponto da história, o cristianismo entrou nas tribos bárbaras antes de ter entrado, de ter conquistado, claro, de ter conquistado muitos romanos. Em algum momento, em determinado momento, por volta de 400 e pouco, por exemplo, que é depois da época que o livro se passa, mas só pra você entender, tinha germânicos cristãos e romanos que não eram cristãos. E aí, de repente, tinha mais cristão lá pra baixo. Então, qual a identidade que você ia escolher? Tá entendendo o negócio? Então, houve batalhas violentas, né? Então, você também pode entender como invasões e tal, mas muitos deles migraram pra, por exemplo, no caso, pra região da França, por exemplo, né? Os francos, que eram um povo germânico, que deu origem à França, né? O Carlos Magno era franco também, eram germânicos, enfim, foi descendo ali pra Alemanha, depois França, tudo, e não necessariamente com lutas, né? Então, disputaram esse termo de invasão por conta disso, né?